Fala meu amigo André Campos, você fez uma pergunta aí no canal Se o motor, ele consegue, se esse motor ele consegue trabalhar com inclinaçãozinha de 90 graus, não é isso? No caso seria trabalhar dessa forma Essa é a sua curiosidade, né, em saber se ele consegue trabalhar assim, ou assim De lado, assim, com o carburador assim, ou de cabeça pra baixo, né? Vamos ver, vamos tirar a sua dúvida no vídeo Vamos lá, vamos ligar o motor Deixa eu ver aqui Ligado Vamos lá Normal Assim Está baixo Essa barulheira Foi porque eu não apertei aqui o sininho embreagem Mas esse motor não faz esse barulho, barulho horrível não Mas como eu estou montando a parte da rabeta do caiaque Então, esses quatro parafusos aqui estão soltos Por isso que ele está fazendo barulho meio estranho Mas, aí, ó André, o motor está de cabeça para baixo Com inclinação Do outro lado Normal Acredito eu Acredito eu, André, que esse motorzinho aqui Ele deve funcionar da forma que você colocar no caiaque Porque aqui dentro do tanque dele Tem uma mangueirinha e um peso Então, para o lado que tiver esse tanque O tanque é vedado, ele não vaza combustível Para o lado que você colocar, ele vai funcionar Já aqui na madeira, eu vou colocar ele Dessa forma aqui, ó Está vendo aí, galera? Só que como o caiaque está num canto aqui que Não tem peso ali Eu vou ver se eu adiciono Um peso lá na frente Para mostrar para vocês como é que vai ficar aqui, beleza? Deixa eu aproximar aqui, ó O motorzinho vai ficar mais ou menos assim Está vendo? Aqui, ó Só que a altura desse motor Eu vou tentar trazer ele mais ou menos Dessa altura aqui, ó Ainda vou diminuir mais a altura dele Mas no demais aqui para baixo Vai ficar dessa forma Aceleração, ó A hélicezinha Ó A hélicezinha Vou mostrar o detalhe que o torneiro fez para mim Pessoal, agora aqui Esse motor aqui está solto Eu vou tirar ele daqui para poder falar mais a respeito ali embaixo Porque é complicado É complicado, possa ser que caia na minha cabeça Vamos lá Essa parte aqui, ó Como eu vim mostrando para vocês Ainda vou fazer a parte aqui Que vai vir com a madeira e tal Mas beleza No demais, ó A hélice lá embaixo, ó Quando eu não quiser Quando eu estiver remando Eu vou tirar o motor da água O motor vai subir toda essa parte Entendeu? Ajuda ali com o peso do motor Ele vai ficar lá Essa parte que levantou aqui Vai estar parafusada Beleza E no demais é isso aí O que vai girar é isso aqui Está lá e para cá Vai fazer o movimento Aqui embaixo Eu fiz uma capinha Essa capinha aqui Eu ainda vou vir com a fibra até aqui em cima Vai ser completo Vai subir até aqui Vai esconder esse cano Vai ser um cano só Saindo de dentro desse tubo Beleza Essa parte da hélice, pessoal Eu usei a rosco original da hélice, ó Vocês podem ver, ó Rosco original Parafuso original O vendedor do Mercado Livre Que eu comprei a hélice Me mandou já o parafuso e o pino do motor Eu agradeço muito a ele Porque a compra que eu fiz não era para vir Mas aí teve um atraso lá E acabou que ele me mandou Já a hélice com O pino e o parafuso Devido ao atraso dele Vendedor aí Quem quiser Só comunicar Que eu deixo o link De onde eu comprei a hélice Para esse motor Eu já assisti o vídeo Para esse motor Eu já assisti um vídeo Que É o suficiente Essa hélice Motorzinho de 26 Agora a parte de dentro aqui, ó A ponta de lixadeira Ó Eu fiz com Uma luva Pessoal Tá vendo Essa aqui é a cabeça de lixadeira Original Não mexi em nada E aqui vai Luvado, ó Uma luva Essa luva Vai até o final Lógico que eu vou botar ela Com trava rosca Tudo certinho E aqui eu vou fazer um furo Para vir um pino da hélice ainda Que vai travar a hélice Mas no demais, ó Ela entra aqui Normal Aí, ó A hélice entra normal O próprio Parafuso da hélice Coloca aqui Tá vendo Aí ficou Essa distância Essa distância aqui É a capinha que eu fiz Certinho Entendeu Esse aqui É o molde É o molde Onde esse molde Vai ser lixado E eu vou fazer Ele de fibra Vou fazer da mesma forma Que eu estou fazendo Para o caiaque Onde esse molde É o molde É o molde É o molde É o molde